O sol pode brilhar mais uma vez Da luz, há de enxergar os corações No mar, será que mata uma dota semente O amor, será que há de dentro de mim O amor, será que há de dentro de mim O sol pode brilhar mais uma vez O sol pode brilhar mais uma vez Da luz, há de enxergar os corações O sol pode brilhar mais uma vez O sol pode brilhar mais uma vez O sol pode brilhar mais uma vez Se bem no mar Quero ter olhos cada vez A hora de desaparecer O sol pode brilhar mais uma vez Amém. É o juízo final, a história do bem e do mal, quero ter olhos pra ver a nada de desaparecer. Amém. Amém.